Alphabet, a nova holding do Google. Pornografia no Brasil, as mulheres andam roubando a cena. E Bop começa a medir audiência em tablets e smartphones, em breve também no computador. E atualização para o Windows 10, nova versão do sistema operacional da Microsoft, já é mais popular que a versão 8. Esses são os destaques do Canaltech News, direto de Los Angeles, que começa agora. O Canaltech News de hoje é direto de Los Angeles. A gente veio a convite da Qualcomm para cobrir a Seagraph 2015, que é uma das principais feiras do mercado 3D do mundo. A Qualcomm está aproveitando o evento para mostrar algumas novidades do Snapdragon 820, que é o novo processador top de linha da empresa, e também para falar de algumas outras experiências da empresa, principalmente relacionadas à realidade virtual. Vem com a gente! Aqui nesta feira, por onde você olha, você vê gente assim. Óculos no rosto, movimentos estranhos, caras de espanto, gestos sem sentido, pelo menos para quem observa de fora. Mas, para eles, tudo faz sentido sim. Estão imersos em uma realidade virtual, num outro mundo bem distante desse aqui. No que depender das novidades apresentadas na Seagraph 2015, uma das principais feiras de gráficos 3D do mundo, essa é a nova moda entre os produtores de conteúdo em três dimensões, a realidade virtual. O legal é ver na prática as diversas aplicações para tudo isso. Uma montadora pode, por exemplo, mostrar para o cliente todo o sistema de segurança do novo carro. A pessoa senta no lugar do motorista e participa de um crash-test virtual. Na hora da colisão, a realidade aumentada mostra todos os elementos que entraram em ação para garantir a integridade física do condutor, e só para efeito de comparação, o mesmo crash-test virtual é realizado num carro de 30 anos atrás, mais desprotegido que os modelos de hoje. O resultado é bem diferente. Outra aplicação é essa aqui. O usuário tem dois sensores, um em cada mão. O primeiro funciona como uma espécie de tocha que ilumina determinadas regiões do carro virtual. O outro, você seleciona a parte do motor que precisa ser mexido. Agora imagine isso aplicado a uma assistência técnica por telefone. O atendente dando as instruções para o cliente do outro lado da linha. Perfeito, não? Mas tem também coisas lúdicas, por exemplo, esse brinquedo onde a pessoa é puxada por ambientes mais diversos, praças, avenidas, feiras, com várias pessoas olhando pra ela. É uma sensação estranha que fica ainda mais esquisita quando você lembra que tudo isso é virtual. A pessoa pode estar sozinha num quarto, mas tem a sensação de que há um mundo prestando atenção em cada movimento que ela faz. E a Qualcomm também demonstrou uma ferramenta que mistura realidade aumentada com realidade virtual. Você aponta os óculos para uns stickers que trazem imagens específicas. aí pode selecionar, por exemplo, a Golden Gate em São Francisco para ser transportado via realidade virtual para um passeio pela famosa ponte. Essas são aplicações demo, mas pense, com essa tecnologia, qualquer aplicativo pode enxergar e revelar um novo mundo para os usuários, seja assuntos relacionados à educação, a turismo, a diversão. Aliás, isso já é parte do presente. Mais de 150 mil desenvolvedores já utilizam essa tecnologia, chamada Vuforia, para integrar as experiências do mundo móvel ao mundo virtual. Curte o Mundo 3D e quer saber mais a respeito? Publicamos matérias, vídeos e podcasts direto da Seagraph e você pode acompanhar tudo no canaltech.com.br. Tem muita informação relacionada ao Snapdragon 820, o novo top processador da empresa que deve aparecer nos principais smartphones de 2016. É só acessar e conferir. Em julho de 2013, o Ibope anunciou que ia começar a fazer a medição da audiência também pelos tablets e smartphones. E isso agora já é realidade, o primeiro relatório acaba de ser divulgado. De acordo com o órgão medidor, os testes acontecem apenas na Grande São Paulo, pelo menos por enquanto. O levantamento indica que as classes A e B foram as que mais utilizaram esses aparelhos para ver sua programação favorita, sendo que 58% dos telespectadores consumiram TV por meio de tablets e celulares. O índice é maior que o número de usuários que assistem TV pelo modo tradicional, 46%. Outra informação apontada pelo estudo é quanto à idade dos consumidores. O Ibope afirma que 70% daqueles que assistem TV por aparelhos móveis têm entre 35 e 49 anos. Além disso, a maior audiência da televisão móvel foi registrada às quintas-feiras e os picos de audiência desse modo de consumo foram entre 12 e 14 horas e 17 e 21 horas. Diferente do People Meter, um dispositivo instalado nas casas de milhares de brasileiros para monitorar o que as pessoas estão assistindo, o método usado pela entidade para medir a audiência dos tablets e smartphones se chama TDT Mobile. O sistema, desenvolvido em parceria com a empresa japonesa Video Research, consiste em um aplicativo para Android instalado no aparelho de usuários selecionados e que envia dados constantemente ao Ibope sobre o conteúdo visualizado na tela do gadget. Outra novidade marcada para este ano é que a entidade também vai medir a audiência vinda do streaming de TV por meio de computadores. Não foram reveladas as cidades que participarão desse conceito. Há ainda uma medição feita pela audiência vinda das Smart TVs, que já está acontecendo, e mensura os conteúdos gravados e assistidos posteriormente através desses aparelhos. O sistema de atualização da Microsoft para o Windows 10 parece estar funcionando muito bem. O Windows 10 já conta com 3,69% dos computadores instalados e já está à frente inclusive do Windows 8. Os resultados foram obtidos por meio da análise de dados de acesso a servidores online e servem como uma estimativa para números que a Microsoft ainda não revelou oficialmente. Apesar de estar conquistando usuários rapidamente, o Windows 10 ainda tem um longo caminho a seguir se quiser alcançar o Windows 7, que hoje é o sistema operacional mais utilizado do mercado, com 53,31% de market share. Em segundo lugar está a versão 8.1, com 15,25%. Vale a pena lembrar que ambos também fazem parte do programa de upgrade gratuito da Microsoft, ou seja, é bem possível que num futuro próximo essas porcentagens venham a cair, na mesma medida em que promovem um aumento nos números do Windows 10. O próximo alvo do Windows 10 agora é o OS X, o sistema operacional da Apple aparece logo acima na listagem, com market share de 8,07%. A expectativa é que esse total seja atingido em breve, na medida em que a Microsoft libera mais atualizações e os usuários temerosos com o upgrade passem a sentir mais confiança na nova plataforma. A Netflix anunciou por meio do Twitter que a série Sense8, que está fazendo sucesso no serviço, vai sim ser renovada. Essa confirmação estava sendo esperada com muita ansiedade pelos fãs. A longa espera pela renovação levou a crer que a franquia, de fato, seria deixada de lado. Afinal, certas franquias como Orange is the New Black, House of Cards e Demolidor tiveram seus contratos estendidos poucos dias depois de serem disponibilizadas no serviço de TV por streaming. Ainda não há uma data exata para o retorno. Inicialmente, a trama de Sense8 foi estrategicamente elaborada para durar cinco temporadas. Caso você não esteja familiarizado com Sense8, a série gira em torno de um grupo de pessoas de diferentes nacionalidades que, de forma misteriosa, estão conectadas mentalmente e, por isso, são ameaçadas pela ordem mundial. A primeira temporada recebeu 12 episódios e chegou ao serviço em 5 de junho deste ano. Não é de hoje que surgem boatos falando que a Nokia vai voltar a produzir smartphones. Ela já até divulgou um comunicado interno para os funcionários dizendo que sim, ela tem vontade de voltar a fazer isso. Mas agora uma notícia da agência Reuters volta a botar fogo nessa discussão. Segundo a agência de notícias, a companhia está contratando especialistas em software, testando novos produtos e buscando parceiros de vendas para voltar ao mercado de smartphones. O presidente da Nokia já teria dado início aos preparativos, mas estaria considerando colocar os planos em ação só a partir do final de 2016, quando termina o acordo de não concorrência com a Microsoft. É nesse período que finalmente devemos conhecer o que a Nokia está desenvolvendo nesse instante. Ainda não se sabe se os próximos lançamentos da finlandesa no que diz respeito ao setor móvel serão, de fato, aparelhos celulares. Em janeiro deste ano, a empresa lançou na China o tablet N1, o que significa que as apostas podem ser para um ou outro dispositivo, ou ambos. Além disso, para evitar novos riscos, a Nokia está em busca de parceiros para licenciar novos aparelhos. Na prática, isso quer dizer que outras fabricantes poderiam criar e vender seus dispositivos com a marca Nokia em troca de royalties. Com base no que a Nokia lançou nos últimos meses, o que muitos especialistas têm especulado é que agora que está desvinculada quase por completo da Microsoft, a companhia vai substituir o Windows Phone pelo Android como sistema operacional em seus futuros aparelhos. Uma pesquisa do Pornhub trouxe dados curiosos principalmente para as brasileiras. É que elas aparecem no topo da lista entre as mulheres que mais consomem conteúdo adulto na internet, hein? Nos dois países, 35% do consumo de pornografia é realizado por mulheres e 65% pelos homens. A Argentina ficou em quarto lugar com 30% e o México em oitavo, com 28%. Esses quatro países superaram a média mundial para mulheres que acessam domínios pornográficos, que é de 24%. No último ano, as categorias mais procuradas pelas mulheres que consomem conteúdo erótico na web são lésbicas, trios e squirt, que é a ejaculação feminina. Para os dois maiores sites de pornografia da internet, o número de mulheres que entram nessas páginas aumentou e o que elas mais buscam nesses ambientes são situações que reflitam o prazer feminino. Tanto é que elas são as que passam mais tempo na frente do computador assistindo a vídeos adultos. A média mundial entre elas é de 10 minutos e 10 segundos. Já o índice dos homens é um pouco menor, de 9 minutos e 22 segundos. O Pornhub e o RedTube são dois sites de internet que oferecem conteúdo porno grátis, apesar de terem conteúdo premium por meio de assinaturas. Eles atraem um tráfego de 40 milhões de usuários únicos por mês. No início de 2015, o Pornhub revelou outras informações que mostram o Brasil como um dos países que mais acessam conteúdo erótico pela plataforma. Por exemplo, são 200 milhões de visitas ao site, o que coloca os brasileiros na oitava posição dos usuários que mais entraram no serviço no ano passado. A região norte é que passa mais tempo nas páginas do Pornhub, com pico no Amapá, onde as visitas chegam a 9 minutos e 41 segundos. Além disso, as localizações de maior tráfego no Pornhub são as de populações mais densas, como São Paulo e Rio de Janeiro. A principal notícia da semana é de que o Google não é mais o Google, ou quase isso. A empresa pegou todo mundo de surpresa no começo da semana ao revelar que agora, uma nova empresa chamada Alphabet vai ser o guarda-chuva para tomar conta de todos os projetos. Isso significa que o Google, que sempre vimos como a gigante da internet e uma das maiores empresas do mundo, perde esse título em partes e passa a ser apenas um braço da recém-criada Alphabet. Isso não quer dizer que ela vá abrir mão de seus produtos, já que os serviços de buscas, o Maps, a loja de aplicativos, o YouTube e até mesmo o Android continuam sob a sua tutela. Então, o que é que muda? Como companhia mãe, a Alphabet passa a cuidar da parte mais corporativa da coisa. Enquanto os serviços já estabelecidos ficam por conta do Google, a nova empresa passa a trabalhar com outros negócios, como o Nest, Fiber, Calico e várias incubadoras que existiam lá dentro. Tanto que todas aquelas pesquisas que víamos sobre carros autônomos, uso de robôs e aplicação de nanotecnologia na medicina, além de tantas outras tecnologias diferentes, passam agora a ser gerenciadas pela Alphabet. Diante disso, fica claro o porquê dessa distinção. De um lado, temos os produtos já estabelecidos no mercado ficando sob o guarda-chuva do Google, que vai gerenciar um time que já está ganhando e se preocupar apenas em melhorar esses serviços. De outro, a Alphabet chega para cuidar de todo o resto das operações, trabalhando em novos conceitos e oportunidades sem que isso prejudique seus medalhões. Diante dessa reestruturação, era óbvio que teremos também alterações no corpo executivo das duas marcas. Larry Page deixa o comando do Google e passa a ser o chefe executivo da Alphabet, sendo acompanhado de Sergey Brin e da chefe do departamento financeiro Ruth Porat. Com isso, o Google passa também a ter novas cabeças, com Sandar Pichai como novo CEO. Antes de assumir o cargo, ele trabalhava dentro do departamento de produtos e engenharia de negócios para a internet, um setor que gerou cerca de 66 bilhões de dólares em receita para a companhia no último ano. No Canaltech Entrevista dessa semana, a conversa foi com Murilo Gan. Talvez você o conheça como humorista, mas ele também tem uma grande bagagem em tecnologia e inovação. Ele já fez um curso na Singularity University, que é a Universidade da NASA na Califórnia, e também foi uma daquelas crianças prodígio, lançando uma empresa na internet quando a rede ainda era um nada. Sempre à frente do seu tempo, Murilo deu algumas dicas sobre como inovar e olhar o mundo de maneiras diferentes. Esse papo de pensar fora da caixa, a gente nasce fora da caixa, só que a gente é botada na caixa. Aí fica velho, tem que sair da caixa. Criança não é visto criativo, né? Criança não é viajado, criança não é louca, não pira pra caralho com criança. A gente era assim, todo mundo era assim, só que ao longo do tempo vão bloqueando, né? E o Canaltech News Especial Seagraph fica por aqui, mas no nosso site tem muito mais conteúdo inédito e exclusivo para você. Inovação ao quadrado, todas as semanas a gente conversa sobre assuntos relacionados à inovação. Nessa edição, meios de transporte do futuro, remédios impressos e impressoras 3D e pets clonados. Três maneiras de testar o Ubuntu em um computador com Windows e dez ótimas extensões pro seu Google Chrome. Se gostou, curta aqui embaixo e assine nosso canal do YouTube, todos os dias tem vídeo novo pra você. Também nos acompanhe no Facebook, no Twitter e no Instagram, é só procurar por Canaltech com H no final. Sexta que vem eu volto com mais um Canaltech News. Até!